Olá, seja bem-vindo, eu sou a Audley e você está no canal do Instituto 5ª Dimensão, e para continuar mantendo esse conteúdo de forma gratuita, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo, coloque-se em uma posição confortável, sentado ou deitado, e quando estiver pronto, feche os olhos, comece respirando profundamente pelo nariz, enchendo os pulmões de ar e soltando pela boca, permita que a respiração se torne lenta e regular, encontrando o seu próprio ritmo natural. Leve atenção para o topo da cabeça e vá sentindo a sua cabeça relaxando, permitindo que qualquer tensão ou estresse simplesmente se dissolva, imagine uma luz branca e brilhante envolvendo a sua cabeça, suavizando todos os músculos e liberando qualquer preocupação que possa se estar na sua mente. Mova sua atenção para os seus olhos, para as maçãs do rosto, e permita se relaxar, e a cada respiração, você se sente mais relaxado, mais e mais relaxado, observe a sua testa liberando todas as linhas de expressões, e perceba como seus olhos estão pesados e grudados, em um profundo e amoroso, estado de relaxamento. A luz branca, suave, quente, envolve os seus olhos, nutrindo e relaxando o seu chakra frontal. Você vai descendo para o pescoço, você passa pelos seus ombros, e observe se há alguma tensão ou rigidez que possa estar presente nessas áreas do corpo. Solte os ombros e deixe que eles caiam para longe das orelhas, liberando qualquer tensão acumulada. E essa poderosa luz envolve o seu ombro direito, ombro esquerdo, e radiando paz e relaxamento para todo o seu corpo. Assim, respire. Inspire e expire. Inspire. Profundamente. Foque em seu peito, costas, braços e mãos. esteja consciente dos seus músculos, tecidos e ossos, permitindo que eles relaxem completamente. Relaxe o seu abdômen, tronco, pernas e permita que as suas pernas se afundem na superfície, sentindo a sensação de peso e estabilidade. Concentre-se agora na respiração, acompanhando a entrada e a saída do ar em seu corpo. Imagine que você está inspirando o amor de Jesus e que ele está se expandindo a cada respiração. Inspire e expire gentilmente, amorosamente. E à medida que você respira profundamente, imagine se absorvendo energia vital em seu corpo a cada inspiração. E liberando qualquer tensão ou estresse em cada inspiração. Visualize esse amor brilhando e trazendo vitalidade e energia para cada célula do seu corpo. E ao expirar, imagine todo medo, toda dúvida e toda dor sendo liberadas do seu corpo, saindo de você como uma nuvem escura. Concentre-se nessa sensação de liberação e relaxamento, permitindo que a sua mente e o seu corpo se tornem cada vez mais tranquilos. Coloque as mãos em seu coração e repita comigo. Jesus, 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 tu vieste e teus anjos estão contigo. Jesus, Jesus, tu vieste e tu nos dás a vitória. Jesus, 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 tu vieste e tu nos dás a vitória. Jesus, 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 tu vieste e tu nos dás a vitória. Jesus, 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 tu vieste e tu nos dás a vitória. Jesus, 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 tu vieste e eu sinto o teu poder. Jesus, Jesus, tu vieste e eu abençoo em teu nome. Jesus, 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 tu vieste e tu nos dás a vitória. Jesus, 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 tu vieste e eu ouço a música. Jesus, Jesus, tu vieste e eu ouço os sinos de paz. Jesus, Jesus, tu vieste e tu nos dás a verdade. Jesus, Jesus, tu vieste e tu nos guardas em tua luz. Jesus, Jesus, tu vieste e tu ergues nossas almas. Jesus, Jesus, tu vieste e tu controlas tudo pela luz. Jesus, Jesus, tu vieste e tu nos dás tua chama. Jesus, Jesus, tu vieste e tu seguraste nossas mãos. Jesus, Jesus, tu vieste e tu compreendes os nossos corações. Jesus, Jesus, tu vieste e tu falas as nossas almas. Jesus, Jesus, tu vieste com os mestres ascensionados. Jesus, Jesus, tu vieste e nós te oferecemos o nosso amor. Jesus, Jesus, tu vieste e nós queremos ascensionar. Jesus, Jesus, tu viestes e nós defendemos tua lei. Jesus, 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 tu vieste e nós não temos mais dúvidas. Jesus, Jesus, tu vieste e nossas tristezas se foram. Jesus, Jesus, tu vieste e teu manto nos reveste. Jesus, 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 tu vieste e tu nos tomaste em tua luz. Jesus, Jesus, tu vieste e tua paz nos ilumina. Jesus, 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 tu vieste e nós estamos em ti. Jesus, Jesus, tu vieste e tua glória e teu poder. Jesus, 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 tu vieste e tu curaste os nossos males. Jesus, Jesus, tu vieste e nós queremos te servir. Jesus, 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 tu vieste e tu nos dás a alegria. Jesus, Jesus, tu vieste e tu nos dás os poderes. Jesus, 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 tu vieste e tu nos dás a alegria. Ayan, 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 Ayan. Eu sou Ayan, a ressurreição e a vida de Jesus em nossos corações. Que o amor e a sabedoria de Jesus estejam com todos nós. Para melhores resultados, faça esse apelo por 21 dias seguidos. Namastê e até amanhã. E, por favor, a espécie de risk, o amor e a sabedoria de Jesus. E, por favor, a sabedoria de Jesus. Amém. E, por favor, a sabedoria de Jesus. Amém. E, por favor, a sabedoria de Jesus. Amém. 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 Amém.